Eu fui sábia e fiel, fui mulher pra levantar E por mim ele é capaz de morrer e de matar Só reflexo sinistro, vários sofrimentos loucos Hoje eu sou fiel no mui, mas já fui fiel no foco Hoje em dia na minha casa tem até hidromassagem Só que pra dormir com ele, já caí em muita laje Cadeirão de oito anos, ponta a ponta sem rachar Sem faltar uma visita, sem trair, sem vacilar É por cada vaca magra, passou bom até pôme junto Já subi morro debaixo de tiro, pra reconhecer de puto Hoje em dia ele é o truto, é o rock, é o bam 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 Tipo general de guerra, da Al-Qaeda, talibã Aí vem uma piranha, me chamar de mercenária Diz que come o meu marido, me chamando de otária Não tenho duas bucetas, também não sou mais mulher que ninguém Mas todo bicho solto, sempre é preso a alguém Eu fui sábia e fiel, fui mulher pra levantar E por mim ele é capaz de morrer e de matar Só reflexo sinistro, vários sofrimentos loucos Hoje eu sou fiel no mui, mas já fui fiel no foco Fecho com ele no claro, no escuro, ele é forte, ele é duro Pra mim tanto faz, porque eu faço dinheiro E o dinheiro não me faz, ele é preso ou na rua, eu vestido ou nua Certo ou errado, no mel ou no pé No pouco, muito e no nada, eu sempre serei fiel Eu fui sábia e fiel, fui mulher pra levantar E por mim ele é capaz de morrer e de matar Só reflexo sinistro, vários sofrimentos loucos Hoje eu sou fiel no mui, mas já fui fiel no foco Hoje eu sou fiel no mui, mas já fui fiel no foco Tchau, 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 tchau O que é isso?